Não tem como fugir da tarefinha. Pai ou mãe tem de quitar a lista de material escolar. Não à toa, livraria cheia é cena comum em todo o começo de ano. E a lista é cada vez maior e mais cara. É quando entra o livro usado. Um sebo pode ser ótima alternativa. A grande vantagem do livro usado é sempre o preço. Olha só essa comparação. Esse livro aqui de matemática em dois volumes, dentro da embalagem, novinho. R$ 275. O mesmo livro, a mesma capa, tudo igualzinho, só que fora da embalagem, R$ 165. Normalmente usado é 40% abaixo do valor do novo. Pode acontecer de ter livro que a gente coloca um pouco menos. A gente dá um desconto maior para o cliente, dependendo da obra, dependendo da edição. Garimpar esses livros na loja não é tão complicado. O conteúdo muda pouco de um ano para outro. E os pais também podem trocar um livro da série passada por outro que o filho vai usar este ano. Compensa quando o material está em boa qualidade e hoje pelo valor agregado do material em si, compensa bastante comprar ele usado já. A gente economiza também e o assunto é o mesmo. Duro numa livraria é fugir das tentações. Além dos livros didáticos, a gente encontra uma infinidade de títulos, autores e assuntos. Dá vontade de levar tudo para casa. Quando você vai num sebo, você encontra coisas que você não encontra no mercado comum. Obras raras, obras esgotadas, obras que estão há muito tempo sem publicar. Sebo, às vezes, tem umas relíquias por um preço muito baixinho. Olha aqui, Moacir Sclier, um baita escritor gaúcho, com o livro Eu vos abraço milhões. Aqui do lado, olha, Leite Derramado, do Chico Buarque. E olha o preço de qualquer um desses livros aqui da vitrine. R$ 9,90 cada um. Menos do que uma pamonha. E olha o preço de qualquer um dos livros aqui da vitrine.